Bom, vamos lá. Sem desculpa para não estudar, porque hoje é dia de inglês, exercícios, bora começar a fazer, voltar a fazer os exercícios. O último vídeo foi a aula 9, hoje exercícios da aula 9 e o desafio. Bora lá. Seguinte, estou seguindo aqui a playlist, vai ser fluente, sempre deixe o link na descrição, esse é o nível 2, também tem o nível 0 e o nível 1. Desafios, desafio da aula 9 e o exercício da aula 9. Bora lá. Pela, like, tela cheia, play. Exercício 1, aula 9, nível 2. Bora. O que eles vão dizer? Seja o intérprete e o dublador. Beleza. Desculpa, estou atrasada. Desculpa, estou atrasada. Early. É early? Late. Desculpa, estou atrasada. Hum, que droga. Desculpa, estou atrasada. Já comecei mal. Desculpa, estou atrasada. Desculpa, estou atrasada. Eu sei. I know. Como é que é geralmente? Esqueci de novo. Caramba, que droga. Ai, meu Deus. Estou vendo, estou precisando de uma revisão boa. Eu também não fiz os exercícios lá, a lição de casa. Ai, eu não gravei. Não é usually. Usually. Como é que é geralmente mesmo? Usually. Nossa, eu não lembro como é que é geralmente. Geralmente. I know. You. Você me faz perguntas. You do questions. Mas eu posso te fazer. But I. But I have. To a question. Não lembro como é que é geralmente. 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 Caramba, isso deu tempo. I know usually you ask me questions. É usually, é isso mesmo. Ai, meu Deus. É usually. Tá de brincadeira. Poxa. Ah, tá. A primeira ask. Eu esqueci dessa diferença. I know usually you ask me questions. Ah, por que ask me questions? Opa, tô mexendo no volume. But can I ask? Você pode me... Você me faz perguntas. Vira ask me questions. Caramba. But I... Ah, but can... Can I ask? Por que can I? Mas eu... Ah, é o do posso. Né? É o posso. E you a question. Entendi. I know usually you ask me questions. But can I ask you a question? Nossa. I know usually you ask me questions. But can I ask another question? I know usually you ask me questions. But can I... Nossa, muito difícil. Oh. Bem. Isso é alguma coisa. I love you. Oh. Well. That. That is. Como é que é alguma coisa? That. That is. That is. Como é que é alguma? Thinks. Thinks. Que coisa é thinks? Agora alguma. Alguma vai ser... Something. Né? I love you. Oh. Well. That. That is. Something. Acho que é assim, né? I love you. Oh. Well. That is. Well. That is. That is. Something. I love you. I love you. Oh. Yu-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi. Oh. Well. That is. Something. I love you. Oh. Uau, isso é algo. Eles não estão. Sim, eles estão. Eles? Como que é eles mesmo? Foi na última aula, né? Eles. Eles é they. They are. They not, not are. They are not. Not they are. Não, eu acho que é... Caramba. Como que é? É they are not? Yes. They are. O que é isso? Ou not they are? Não, é they are not? Yes. They are. They are not. They are not? Yes. Yes, they are. They are. Ok. They are not. They are not. Yes, they are. Nossa, muito rápido. They are not? Yes, they are. They are not. Yes, they are. Nossa. E você nunca vê seus amigos novamente. And you never see your friends again. Acho que é isso. And you never see your friends again. Ah, caramba. É isso mesmo. Isso aqui tem que falar rápido. And you never see your friends again. And you never see your friends again. And you never see your friends again. Sim. Não, não, não. Vou falar rápido de novo. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. And you never see your friends again. And you never see your friends again. And you never see your friends again. Muito difícil. Sim. Eu estou casada. Sim. Eu estou... Eu estou... Como é que é casada, cara? Eu acho que foi na outra aula. Casada. Caramba. I'm... Ah, isso eu vou ter que colar esse casada aqui. Deixa eu ver a minha anotação. I'm... Caramba, casada? Porque teve uma hora que falou de casada e casada, né? Casada, casada, casada. Que droga. Eu não vou lembrar essa palavra. Essas palavrinhas específicas assim. I'm... Deixa eu ver se eu lembro aqui. Ah, não vou lembrar. Não achei a anotação também. Eu estou casada. Sim. Sim. Eu estou casada. Sim. Eu estou casada. Sim. Eu estou casada. Eu não estou... Eu não estou... Eu... Eu... Eu não estou feliz. 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 Isso não faz qualquer sentido. Putz. Como que é um sentido? Não é fio. Fio é sentir, né? Nossa. Esse negócio de não faz sentido é um... Nossa, cara. Como que é? Isso não faz sentido. These knots. Putz. Eu não lembro como é que fala o negócio de não faz sentido. Eu vou ter que colar. Como que é não faz sentido? Eu lembro que... Ah, é... Não. Fala sem sentido é... Jabrish. Fala sem sentido, né? Será que tem a ver com isso? Is not jabrish. Será que é isso? Qualquer também eu não lembro. Ou é? It doesn't make any sense. It doesn't make any sense. Nossa, hum... Não ia lembrar desse, não. It doesn't... It doesn't make any sense. 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 E vocês dois estão casados. And you two... É assim? And you two... And you two... Are married? Não é só R direto, né? Ah, é? You two are married. É, tá certo. And you two are married. É, tá certo. You two are married. Tá certo, tá certo. Eu sei o que eu tenho que fazer. I know what I have... Como é que é? Que fazer? É do? Direto? I know what I have to do. I know what I have to do. To do? Que droga, eu sempre esqueço do to. I know what I have to do. To do. I know what I have to do. Exercício 2. Bora, bora pro exercício. Seja rápido e interprete as frases. Go. Quieto. Ups. Como que é quieto? Quieto? Quieto é... Ai, caramba. Que droga. Tô esquecendo muito a palavra. Essa palavra não é difícil. Quieto? Ai, 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 ai. É stay? É quieto? Ah, é aquela... Ah, é aquela... Putz, é aquela do quiet, kids. Das palavras parecidas, né? Foi da última aula. Quieto, tá certo? Desisto, é quit. Renuncie. Quit. 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 Bastante. Quit. Bastante é... Quite. 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 Nós. We. But nós é we? We. We. Eles. Elas. É o they. 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 Sentido. They. Sense. Que foi aquela palavra lá. Cheiro. Cheiro? Como é que é cheiro? Cheiro? Ah, smell. Esse eu colei. Smell. Smell. Gosto. Taste. Taste. Ruim. 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 Nossa, fiz aula ontem, não lembro. Ruim. Ah, é bad. Bad. Melhor. Best. Não, mas é outro melhor. I better. Better. Diversão. Funny? Não. Happy. Eu coloquei... É funny. Não, não... É funny. Não é? É fun. Que droga. Engraçado. Funny. Aí vai ser engraçado é funny. Confundi. Funny. Que droga. Esqueça. 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 Mesmo. Mesmo similar? Mesmo similar? Ué? Não, não, não lembro desse. Mesmo similar? Same. Same. Que droga. Eu estou preocupado. Está quieto demais agora. Como é que é preocupado? Está? Está é... Are... Are... Quiet. Nossa, como é que é demais? Are quiet now. Poxa vida, como é que é preocupado? Poxa vida, como é que é preocupado? Foi aquela do sete anões, né? Aquela aula lá do sete anões. Falou preocupado. Não lembro como é que... Eu estou preocupado. Estou preocupado. Ah, vira THEEANS. It's too... Está quieto. It's too... Ah, o theeh ah... It's too... É para aumentar. E vira demais. It's too... Eu me demito I'm quit Não é? Eu me demito I quit Please Não se demita Nossa, como é que fala isso? Fique é Be quiet Nossa Eu me demito I quit Please No quit Be quit Não se demita No quit Direto Don't quit De não fazer isso Por isso que é don't I quit Please Don't quit Stay Ah, stay Eu falei stay aquela hora E não falei agora Stay é o Fique I quit Please don't quit Stay Stay Sim Isso faz sentido Eu acho Yes Como é que é It make Eu acho é I Ai meu Deus do céu Como é que eu acho É I Think Não é I think É I Guess I guess Eu acho I guess Yes Isso faz sentido It makes sense Yes It makes sense I guess Vamos ver Yes It makes sense It makes sense I guess I guess Ok E vocês Vocês querem vir? You guys You guys Vocês querem vir? You Querem Querer Querem Querer Querem Querer Querem Querer Poder Querem Eu Can 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 I Can I Go Can I O que Não é Querem Eu não sei O que é Se querem Vocês querem Vim You Alguma coisa Go Não Não é Go Ah não sei Vocês querem Vim You wanna Come 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 And you Guys You wanna Come And you guys You wanna Come Que droga Nós te amamos Tanto We Nós é We Deixa eu ver Colar aqui Nós é We Né Precisa Certo We Nós te amamos Tanto So much We Love So much Como que fica esse Te amamos Opa Eu pulei Sem querer We love So much We love You Ah faltou You Só que Ah fica direto Não passa nada Plural né Só de colocar We ali Ele já Fica Nós te amamos Tanto So much We love You So much Eles Cheiram Mal Cheiro É We Alguma coisa Bad Né Só que como é que é cheiro mesmo É smell We Smell Bad Ou é bad smell Inverte Não lembro Acho que é we Bad smell Mesmo They smell bad They smell bad Por que Ah é eles Não é nós Meu Deus Confundi É They smell bad Não faz Qualquer sentido Makes sense It makes sense Será que é assim? It doesn't make sense É isso It doesn't make sense It doesn't make any sense Por que any sense? Porque tem que aumentar É o qualquer Isso cheira bem Isso cheira bem? Why? Why? Isso? Se isso vira it Será que é? It Como é que é? It smells Well It smells Good It smells Well It smells Good It's Good Smell It smells Nice Se sente melhor Agora Se sente melhor Agora É, tem como Ser o pé da letra, né? Que é With You You sense Melhor Tem outro melhor Tem outro melhor lá, né? Qual que é o outro melhor mesmo? Better Ou better Sense better now You sense better now Acho que é assim You sense better now Pra que é isso? Acho que é, hein? Feel better now Ah, é feel De se sentir Não é de sentido Que nem aqui vai ser feel de novo, né? I'm feel bad now É today I'm feel bad today I not I don't I don't Why? I don't Why? Eu me sinto mal hoje Eu não sei porquê Eu me sinto mal hoje I feel bad today I feel bad today I don't know why I don't know why Ah, é, I don't know why É verdade É, I don't know Venha comigo É divertido Venha comigo É comigo É comigo É comigo É comigo É comigo É comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Será que é isso? Vem comigo Vem comigo, é divertido. Você é tão divertido. Você é tão divertido. É isso mesmo Faça a mesma coisa Faça Mesma Como é que é? Do Think Do Alguma Mesma Como é que é mesma? Think Não sei como é que é mesmo Do the same Do the same thing The same Você conta a mesma história Todos os dias Caramba Como é que é contar? Contar? Ah Ah é mesmo Idêntico semelhante A same Não lembrava Agora que eu achei a anotação Contar You Como que é mesmo? Mesmo é Sam Você conta Sam History Every day Como que é contar? Você conta a mesma história Every day Você conta a mesma história Every day É divertido Se divertir It's funny Have funny Fun It's funny Have fun Será que é isso? It's fun To have fun Ah tá Caramba Difícil hein Difícil 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 Complicado Complicado Quer saber o que eu vou fazer? É... Eu vou gravar Depois O desafio Não vou gravar junto não Então amanhã Sai o desafio Fechou? Então é isso Feito o exercício E eu vou gravar o desafio separado Porque eu tenho que me concentrar Não vou fazer tudo de uma vez não E o desafio agora também tá mais completo Então vou focar nesse No exercício Desafio da aula 9 Eu faço no próximo vídeo Belezinha? É pra não ficar muito comprido Fechou? Então é isso Bora pro recado final Então é isso Espero que vocês estejam estudando Eu sempre deixo o link na descrição Do nosso grupo de estudo No... No... O nosso grupo de estudo no Discord Tem o link na descrição Quem tiver interesse Tem lá o nosso Bate-papo de inglês Pra quem quiser aprender Trocar ideia Trocar informação E tal Então é isso Espero que vocês estejam estudando Até daqui a pouquinho